Olá, seja bem-vindo a mais um Profetizando Vida. Eu sou o pastor Gustavo Poubel e tenho o privilégio de poder dividir uma palavra do Senhor, também com você que está nos acompanhando agora pela nossa Rede Super. A Bíblia fala sobre muitos benefícios de se viver na unidade, o poder de estarmos juntos como família de Deus e como igreja, nós precisamos aproveitar cada vez mais esse benefício, o benefício de estarmos juntos em unidade conforme o Senhor nos instrui. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, e diz-nos assim a partir do versículo 9, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá que um levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras, a Bíblia diz, não se rebenta com facilidade. A Bíblia é o livro dos conselhos, dos conselhos de Deus. E dentro dos conselhos de Deus, nós temos um destaque desses conselhos. A Bíblia diz melhor. Melhor é um bom conselho, é um excelente conselho. E a Bíblia diz melhor serem dois do que um. Olha o que a Bíblia nos garante. Que quanto nós temos essa aliança com Deus, essa aliança uns com os outros, nós podemos entender que essa aliança tem uma qualidade e ela se cumpre através da proximidade. Quando nós estamos próximos, unidos, como família, como família de Deus, como pessoas que estão realmente praticando esse termo, comunhão, estamos realmente juntos. Nós temos muitos benefícios garantidos pela palavra de Deus. Preste atenção. No versículo 9, ele diz melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A Bíblia diz que quando nós temos essa aliança de proximidade, como igreja do Senhor, vivemos mais próximos, mais unidos, mais acessíveis uns aos outros. Quando fazemos pelo menos na unidade de dois, a Bíblia diz que nós temos melhor paga, ou quer dizer, nós temos melhor produtividade em tudo aquilo que fazemos. Há um ditado que diz que ninguém individualmente é melhor do que todo o corpo, todo o coletivo junto. Isso quer dizer que quando nós experimentamos estar próximos uns dos outros como família de Deus, nós experimentamos maior produtividade em tudo aquilo que fazemos. E precisamos observar isso. É tão importante estarmos juntos, próximos do Senhor, mas também próximos uns dos outros. Olha quantos benefícios nós temos no poder da proximidade, de estarmos juntos. A Bíblia diz também no versículo de número 10, Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. A Bíblia também diz que há um outro benefício de estar em unidade, estar próximo o suficiente para apoiar um ao outro. Porque se um tropeçar e estiver acompanhado pelo seu companheiro, o outro logo o levantará. Então a Bíblia está dizendo sobre o benefício da estabilidade da constância. Quando nós olhamos para, vamos dizer, um casal. Ai a gente olha para o casal e diz, esse casal tem um casamento perfeito. Não existe o casamento perfeito, mas existe o casamento que resolve, vamos dizer assim, as suas imperfeições ou as suas situações internas nos bastidores. Não escolhe, vamos dizer, resolver na frente de todo mundo ou deixar as coisas explodirem, aí não tem mais jeito. Não. Um casamento, quando nós chamamos de um bom casamento, um excelente casamento, é quando o casal escolhe resolver as coisas nos bastidores, ou quer dizer, quando um tropeça, o outro faz, o outro logo se erguer. Então a Bíblia está dizendo que na vida cristã é da mesma forma. Quando nós estamos próximos do suficiente uns dos outros. Quando um tropeça, o outro logo levanta nos bastidores ainda. Então nós não vemos o tropeço, nós vemos a estabilidade e a constância. Porque há estabilidade na unidade. A Bíblia também diz uma outra vantagem que nós temos de andar juntos. Olha só o versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? A Bíblia está dizendo para um casal. Um casal casado tem o benefício de poder estar ali, dormindo juntos, né? O deleite físico. Mas também a Bíblia está dizendo como a unidade da igreja. Quando nós vivemos em unidade, em todas as esferas de comunhão da igreja, nós temos o nosso coração. Os deleites emocionais e espirituais. Ou quer dizer, quando nós estamos em unidade, nós temos o nosso coração aquecido. Nós temos os sonhos de Deus muito bem, vamos dizer assim, aquecidos no coração. Porque o companheiro de caminhada cristã, ele encoraja o sonho de Deus na vida do outro. Quando nós andamos sozinhos, o inimigo pode nos achar um dia mais entristecido, querer colocar dúvida no que Deus tem para nós, nos fazer desacreditados naquilo que Deus tem. Mas quando andamos em unidade, quando o irmão quase que, vamos dizer assim, abaixa a cabeça, o outro diz, levanta-te, continue, está ali para encorajar os propósitos de Deus. Então o nosso coração fica muito mais aquecido, quando nós estamos em unidade, há encorajamento na unidade. Mas a Bíblia diz também no versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Uau! A Bíblia diz no outro benefício da unidade. Quando nós estamos juntos, um com o outro, como família de Deus, como igreja do Senhor. E podendo trazer outros também, que estão fora dessa comunhão, para dentro da comunhão do corpo. O que é que nós experimentamos? Experimentamos maior força contra o adversário. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é contra homens, mulheres, pessoas que nós lutamos. Não! A nossa luta é contra o império das trevas, o inimigo. E como que o inimigo se enfraquece? Quando o inimigo encontra uma igreja sólida, um corpo saudável, corpo de Cristo em unidade, quando nós estamos próximos suficientes uns aos outros. Por isso, na nossa igreja, nós temos as células, os GCs, os pequenos grupos. Nós temos discipulados, nós temos comunhão. Nós amamos viver em comunhão com o Senhor e com os irmãos. A casa de Deus é lugar de nós termos comunhão com Deus, mas também de termos comunhão com os nossos irmãos. E quando nós praticamos isso, a Bíblia diz que sobre nós vem uma força, ao ponto de nós prevalecermos contra o inimigo. Dois sempre serão mais fortes do que o inimigo, porque a Bíblia diz que há mais força e fortalecimento contra o adversário quando estamos em unidade. Se você está vivendo algum tipo de ataque do maligno, esteja junto com o grupo, se fortalecendo na unidade do corpo. Eu tenho certeza que você vai prevalecer contra o adversário junto com o seu irmão, junto com todo o corpo de Cristo. E a Bíblia diz no final, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. A Bíblia diz dois, 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 melhor serem dois. E no final diz melhor é três, ou quer dizer o cordão de três dobras. Essa terceira dobra não podia ser outra, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, onde tiver dois ou três no meu nome, eu estou presente. Como eu quero te encorajar e fazer um convite para você. O telefone que está aqui embaixo, agora no visor, são dos nossos celulares. E também o nosso telefone fixo da paz, 3429-9550. Você pode ligar para nós, para o nosso telefone, e dizer, olha, eu preciso de estar mais próximo de um irmão agora em oração, uma irmã, e você pode abrir o seu coração e dizer, eu não quero estar longe da comunhão. Eu quero estar em comunhão com o Senhor. Eu também quero estar em comunhão com o seu corpo. Quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, experimentamos maior produtividade. Quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, experimentamos maior estabilidade e constância. Quando nós experimentamos a comunhão do corpo de Cristo, nós temos o nosso coração encorajado com os planos de Deus. E quando nós temos comunhão com o corpo de Cristo, somos mais fortes contra o inimigo. e Jesus, a terceira dobra desse cordão é ele que nos fortalece de uma forma sobrenatural não tenha na sua cabeça eu vou estar com o Senhor sozinho apenas não, tenha na sua cabeça eu vou estar com o Senhor mas eu vou estar com todo o corpo do Senhor que é a igreja, eu e você o povo de Deus ligue para nós, entre em contato tenha essa atitude para que você esteja realmente em comunhão e viva fortalecido por essa palavra o Senhor não te chamou para andar sozinho para andar em unidade e em unidade experimentamos todas essas qualidades que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui no próximo Profetizando Vida em nome de Jesus para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais